Alunos de escolas públicas estaduais de Nova Iguaçu também fizeram um protesto nessa manhã e a preocupação maior é dos alunos do terceiro ano do ensino médio que vão prestar o vestibular. João Pedro Barrocas, na tela do balanço. No uniforme escolar, o protesto dos alunos. Nós estamos esperando professores, professores estão em greve, o governo não paga o que está devendo e ficamos nisso. Os alunos chegam, ficamos sentados, não temos mais o que fazer. Ficamos aqui esperando que alguém venha dar educação para a gente, é o que a gente precisa. Em frente ao Colégio Estadual Raimundo Correia, em Alche, em Nova Iguaçu, os estudantes fizeram uma manifestação em apoio à greve dos professores. Mais educação, menos corrupção! Mais educação, menos corrupção! Aqui nesse país, a educação deve ser a prioridade também, não só a segurança e a saúde. Nós estamos no mês de março, mas na prática o ano letivo ainda não começou. Olha só o caderno da Eduarda, só praticamente tudo vazio, né? É triste ver o caderno assim. Verdade. Tem professor, né? Fazer o quê? Você tem aula de quê? Só tem aula de geografia, inglês e matemática. O resto tudo em greve? Tudo em greve. Mas esse problema se arrasta até mesmo há mais de um mês, antes mesmo da greve, não é isso? Isso. Tinha uns professores que faltavam. Tem dia que a gente chega aqui e tem que voltar para casa, porque a gente não sabe se vai ter aula ou não. Mesmo antes da greve, os alunos aqui da escola já sofriam com a falta de professores. Muitos deixaram de lecionar por conta dos atrasos no pagamento dos salários. Os mais prejudicados são os alunos do último ano. É o caso da Michele. A estudante de 17 anos quer fazer direito, mas tem medo de não estar preparada para o vestibular. Tem medo de perder o ano e não conseguir fazer o Enem? Sim, esse é um dos grandes medos. A gente não conseguir chegar e também chegar no Enem e não conseguir ter um bom desempenho. Agora eu estudo pela internet, porque por aula mesmo acho que não dá não para fazer não. Outro protesto marcou o amanhã desta terça-feira em Nova Iguaçu. Desta vez, em frente ao Colégio Estadual São Judas Tadeu. O professor é meu amigo. Veja porém e mexeu comigo. Com faixas e cartazes, estudantes, professores e pais de alunos criticaram o governo estadual e pediram mais investimento na educação. Tenho 33 anos de magistério. Eu acho que eu fiz greve durante todos esses anos. É a primeira vez que eu vejo os alunos darem apoio massivo para a gente. Também, é claro, porque eles estão sentindo na pele o que está acontecendo. Ar-condicionado que não funciona, falta de professor, falta de merenda, falta de um monte de coisa. Eu acho que o cargo mais prestigiado que deveria ter no mundo é o professor. Porque o professor forma todas as áreas. Sem um professor, nenhuma área é formada. Eu acho que o professor, nenhuma área é formada.